O que é isso? Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Que baile é esse que tá maior do mundo? É o Jay Smith inando o DK nos fluxo Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo A festa do caçula é o verdadeiro furduço Nossa, que absurdo, tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tá com o rabetão com força, com força, com tudo Tchau, 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 tchau Obrigado.